Olá pessoal, hoje eu vou jogar o show... Olá pessoal, hoje estou aqui para jogar mais um... para iniciar mais uma partida, vamos dizer assim, do show. Show do Milhão da Bíblia é aquele jogo de perguntas e respostas bíblicas no estilo do show do Milhão. Então, vamos começar a primeira pergunta do nível 1. Quem foi o homem que ajudou Jesus a levar a cruz? Está aqui a alternativa número 1, um soldado romano, Lucas de Antioquia, Marcos da Líbia ou Simão de Sirene? Hum, eu acho que é... soldado romano. Vamos ver... Não... Número 4, Simão de Sirene. Então, vamos voltar lá para o começo. Vamos para o começo. Qual é o nome da mulher que cantou um cântico de vitória ao Senhor após o povo de Israel ter atravessado o mar vermelho a pés enxutos? Joquebede, Ana, Miriam ou Lídia? Eu acho que é Miriam. Alternativa 3. Tenho certeza, sim. Acertei. Está lá em Êxodo 15, 20 e 21. Vamos continuando. Ao tentar Jesus, o que o diabo ofereceu em troca da sua adoração? Jesus seria o seu braço direito, todos os reinos do mundo, riquezas com ouro e prata, ou vida eterna na terra. Com certeza é a 2, que é todos os reinos do mundo. Vamos ver. Sim, a referência bíblica é Mateus 4, versículo 8 a 9. Agora, a próxima pergunta. O que José fez que seus irmãos odiaram ele ainda mais? Contou-lhes seu sonho? Caçou-o deles? Teve ódio deles? Ou deu uma surra neles? Contou-lhes seu sonho? Alternativa 1. Sim. A referência bíblica é Gênesis 37, 5. Continuando. Até agora eu não errei nenhuma. Vamos ver. No décimo sétimo dia do sétimo mês, a Arca de Noé pulsou nas montanhas de Manaslu, Macalu, Moriá ou Ararate? Eu não sei, mas eu vou chutar para Ararate, que parece que eu me lembro desse nome. Então, estou entre Moriá e Ararate, mas eu vou para Ararate mesmo. Acertei. Gênesis 8, 1, 4. Então, vamos para a próxima. Complete o versículo. Esperei com... pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Com prudência, abstinência, paciência ou impaciência? Acho que é paciência. Então, eu vou na 3. Sim, acertei. Está lá no Salmos 41. Próximo. Já estou no nível 2. Valendo 10 mil pontos. Que rei reconheceu que Deus fez com ele o mesmo que tinha feito aos seus inimigos? Adonibesec, Onibalus, Eriba, Marduk ou Eglon? Esse daqui eu não sei mesmo, hein? Adonibesec, Onibalus, Eriba, Marduk e Eglon. Eu acho que eu vou com esse Eglon. Vamos ver. Hei, hei. A resposta correta seria a número 1. Está em Juízes 167. Fiquei com 10 mil pontos, então. Ah, eu ia tentar 30 mil pontos. Então, vou voltar lá no começo. Vou tentar mais uma vez, então. Começando do zero. O que era Jope? É um homem judeu, um animal egípcio, uma cidade portuária ou uma casa de oração? Um homem judeu, um animal egípcio, uma cidade portuária ou uma casa de oração? Eu acho que é uma cidade portuária. Vamos ver. Acertei. Referência bíblica, Estras 3, 7. Em que evangelho Jesus é apresentado como filho do homem? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Eu achei que era em todos, né? Está em algum deles. Então, eu vou pôr João. Vamos ver. Errei. Seria número 3, Lucas. É isso aí, então. Mas hoje eu cheguei mais perto. Eu ia conseguir 10 mil pontos. Vamos ver, então, na próxima vez. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Deixe o seu comentário. É isso aí. Um super abraço. Até mais.